Não sei se foi um mal, não sei se foi um bem, Só sei que me fez bem ao coração, Sofri você também, chorei, mas não faz mal, Melhor que ter ninguém no coração, Foi a vida, foi o amor quem quis, É melhor viver do que ser feliz, Sofri você também, chorei, mas não faz mal, Mas me fez tanto bem ao coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o amor quem quis, É melhor viver do que ser feliz, Foi tudo natural, ninguém foi, de ninguém mais me fez, Tanto bem ao coração. Foi tudo natural, ninguém foi, de ninguém mais me fez, Foi tudo natural, ninguém foi, de ninguém mais me fez, Obrigado.